A que toca só as melhores E tubarão não nada Eu bebo nada Fiquei me descendo Em domingo, aguardei-me Alô, Tavaça, alô, Brasil Partida agora, pecinha sensual do forró Saia, Jucha Bola, Bajanã, Muleguém Simbora, Bajanã Simbora, Bajanã, Simbora, Simbora Eu bebo água e passarinho não bebe E tubarão não nada Eu bebo água e bebida esquenta Em domingo, aguardei-me Se você tá sofrendo de amor E não precisa chorar Se quiser curar essa dor É só me acompanhar Pra me usar de um bar Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Simbora Bora, as galegas, vai Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Bbê E a metalena, Magoçana A minha praíba Panabá, geral, negra Alô, de demais Panabá, Natal Com o meu CD Luiz e gravações A maior ferro, Brasil Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Simbora, Simbora Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Simbora Simbora, Simbora Simbora Eu bebo Aga E passarinho não bebe E tomarão não nada Eu bebo Saga E quem me desce quente Em nome da ardente Se você não sofre Lindo de amor E não precisa chorar Se quiser curar essa dor É só me acompanhar Pela mesa de uma Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Simbora, Simbora Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Simbora Simbora, Simbora Simbora, Bbê Simbora, Bbê Simbora, Bbê Para cima da linha A galega Marcha a mão A doce a linha Saia justa A peça sensual de Campina Grande ao vivo pra você A doce o som Luiz da gravação Se impedir Entre nós O encanto Acabou Foram tantas Tentativas Só não há De amor Coloquei Na cabeça Que você É passado É nossa Despedida Cada um Do seu lado É melhor assim Você nunca me vê Feliz Tudo vem pra mim Você sabe o que eu te quis É melhor pra mim Você nunca me vê Feliz Tudo vem pra mim Você sabe o que eu te quis Já pensei De esperar Acabou Mas foi bom E chorei E chorei Por te amar Não dá mais Solidão Coloquei Coloquei É melhor pra mim É melhor pra mim Você nunca me vê Feliz Feliz A pecinha A pecinha sexual É melhor pra mim É melhor pra mim É melhor pra mim Quando você Quando você me olha Eu sinto um jeito Eu sinto um jeito Involvente Porque você É melhor pra mim É melhor pra mim Ai, 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 ai Ninguém se ama como a gente Sem brincar mais Nossa cor é toda hora Ai, 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 ai Essas meninas Jovem bola Somos de barras Vamos no meu chão Tiaguinha Porra Sai a justa Passe a nossa Vamos porra Vamos porra Vamos cbz DJ Marcos O nosso amor é diferente Ai, 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 ai Ninguém se ama como a gente Sem brincar mais O nosso amor é toda hora Ai, 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 ai A saia justa Chovem bola Se é amor demais Quando você me olha Eu sinto um jeito Involvente Não tem como Me controlar Eu diga na toda hora Você não sai da minha mente Não tem mesmo Como evitar Eu falei que é amor É paixão É desejo É loucura É pressão Eu falei que é amor É demais É o que faz a gente A saia do tachou De mar Somos demais É Nosso prefeito Doutor Severiano Esse cara é moral É Nosso prefeitão Bora o tachou Para o tachou Para o tachou Hó Mas oi Vai Mas oi Que cê tchê 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 Ai, é justa Quando o time eu não chegar Fico louco pra chamar Quando eu olho pra você Sinto pra nascer uma delícia Diz que me quer E a gente vai dar certo Segure na minha mão A metade da minha paixão Eu me olho em cima da voz Falando sobre nós Diz que me quer E a gente vai dar certo A respiração falha Coração de fora Fico triste demais E você diz que vai, não vai Meu bem, eu fico louca Meu coração é só teu Tô presente no meu amor Eu sou a sua amada Estou apaixonada e o meu amor É seu Meu coração é só teu Não tem sentido o meu amor Eu sou a sua amada Estou apaixonada e o meu amor É seu amor Eu sou a sua amada Oi, eu sou a sua amada Oi, é o Té Seja o oxe É a galera É Vai, é justa Marcos, produções É para impressa O que eu sou a sua amada É aqui, ó E quando o primeiro chegar Fico louco pra chamar Eu me olho pra você Se não dá na sua amada Diz que me quer E a gente vai dar certo Segure na minha mão Aumenta a minha paixão Quando escuta a sua voz Falando sobre nós Diz que me quer E a gente vai dar certo A inspiração falha Coração de paz Vivo triste de paz Você diz que vai, não vai Meu bem Eu fico louca Meu coração É só teu Não tem sentido o meu amor Eu sou a sua amada Estou apaixonada e o meu amor É só teu Não tem sentido o meu amor Eu sou a sua amada Estou apaixonada e o meu amor É só teu Meu coração É só teu Não tem sentido o meu amor Eu sou a sua amada Estou apaixonada e o meu amor É só teu É só teu É só teu Não tem sentido o meu amor Eu sou a sua amada Estou apaixonada e o meu amor Eu sou a sua amada Estou apaixonada e o meu amor Estou apaixonada e o meu amor Eu sou a sua amada Estou apaixonada e o meu amor 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 Não tem hora pra parar Pra todo mundo pirar O cheiro acabou no mar E fica no peigão na batera Bota pra gerar Eu vou zoar e beber Vou pegar uma rã Lavar a mulherada lá pro meu aberto É pra gente tomar um e depois Depois E depois Maragatá Marará E depois Maragatá Marará Marará E depois Maragatá Para o meu metal Bota pra gerar Negra lá Sons ao cara Sina negra Sons ao paneral Curou meus CDs Gravando toda a vida De paz Bora, Maragal Jocos as pra galera Ei Ei Vamos tomar uma hoje Vamos beber Vamos zoar Ei Vamos tomar uma hoje A saia de chá vai tocar Ei Vamos tomar uma hoje Vamos beber Vamos zoar Ei Vamos tomar uma hoje Essas meninas aqui Vá na voz Verão Negão Tô Tô Leva aí, ela Chegou o fim de semana Agora vou mandar ver Com rosa, pés e do cana Até o amanhecer Eu vou botar pra agora Não ligo, tô nem aí Se quiser me acompanhar Chegue o agora, vai sair Já convidei a mulherada Pra sair nessa noitada Viridão, eu tô que tô É, vamos Bateu, desmanteu, depois nós Todo mundo bebe, namora Vamo tomar uma hoje Vamo beber, vamo zoar Vamo tomar uma hoje Se for, vamo correr, pamba Vamo tomar uma hoje Vamo beber, vamo zoar Vamo tomar uma hoje A metaleira vai tocar Bada pra geral, negão Vai, ajuda, vai lá Ela vai, real, cá Já vem, cabelhaneira Eita, mulher rochada Chegou o fim de semana Agora vou mandar ver Com rosa, pés e do cana Até o amanhecer Eu vou botar pra agora Não ligo, tô nem aí Se quiser me acompanhar Chegue o agora, vai sair Já convidei a mulherada Pra sair nessa noitada Vida, eu tô que tô Hoje eu tô que tô Vamos fazer o desmantelor Depois todo mundo bebe Namora, fazer amor Já convidei a mulherada Pra sair nessa noitada Vida, eu tô que tô Vamos fazer o desmantelor Depois do horário Bebo Namora, fazer amor Vamos tomar uma hoje, vamos beber, vamos zoar Vamos tomar uma hoje, se for, vamos correr, não pá Vamos tomar uma hoje, vamos beber, vamos zoar Vamos tomar uma hoje, se for, vamos correr, não pá Vamos tomar uma hoje, vamos beber, vamos zoar Vamos tomar uma hoje, se for, vamos correr, não pá Vamos tomar uma hoje, vamos beber, vamos zoar E a metaleira do negão que vai tocar agora se bora Aranho na batera, puxa, aranho Essa é a justa pra galera Pode levar com essa galera Aranho Coisa boa, Tavares Zé, que é um prazer enorme estar com essa galera bonita Agradecer meu prefeitão moral Que é o doutor Severiano Marcos Produções ao cara E Flávio Produções também, viu? Com certeza, viu, Xelinha? Olha, Xelinha, gravando os três caba macho Lá de Campina Grande, que é o Didê e Marcos Cubano CD Weasley, gravações Eita, ladrão Pedrinho Som Ao cara Vai ganhar um sucesso pra galera, Sérgio Rocha O céu é o limite pra nós dois O céu é o limite pra nós dois Liga e apaga essa chave Puxa, não Puxa, não Puxa, não Puxa, não Puxa, não Oi Gente que não tem o que falar Tá incomodando o nosso amor Os coqueiros de plantão Se olhem nossa relação O mundo de vida se imagina o mundo A gente vive de rua, vira pra ser o amor Menino, deixa que quiser falar tudo o que eu quero te amar Vai falar esse teu amor O céu é o limite pra nós dois O céu é o limite pra nós dois E quem apaga a sua chama O céu é o limite pra nós dois O céu é o limite pra nós dois E quem apaga a sua chama O céu é o limite pra nós dois Tá incomodando o nosso amor E faz com seus cofoqueiros de cantão Que olho em nossas regras e ação O mundo gira, gira, gira o mundo A gente vive tudo, vai fazendo amor Menino, Deus, se quiser falar tudo o que eu quero te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois O céu é o limite pra nós dois Quem apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois O céu é o limite pra nós dois Quem apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois O céu é o limite pra nós dois Quem apaga essa chama Puxa banhão, puxa banhão Não sonha, não sonha, não sonha Sintem CDs gravando Curumba, CDs gravando tudo ao vivo A galera lá de papos Não me quer, não me quer E não me deixa pra ninguém Não me quer, não me quer E chamar o outro alguém Aurelio da batera Toca meu metal Sonha, Júlio Aperse o sexual Ao vivo Cuidem gravações Não venha me dizer o que eu devo fazer Não venha me dizer o que é melhor pra mim Entre eu e você não tem mais nada a ver Você pode até sentir amor Mas você nunca me demonstrou Quando eu estou ao seu lado Nem parece que é meu namorado Quando estou com outro alguém Você me fez e me faz de refém Não me quer, não me quer E não me deixa pra ninguém Não me quer, não me quer Me deixa amar o outro alguém Não me quer, não me quer E não me deixa pra ninguém Não me quer, não me quer Não me quer, não me quer Me deixa amar o outro alguém Não me quer, não me quer Não me quer, não me quer E não me deixa pra ninguém Não me quer, não me quer E não me deixa pra ninguém Não me quer, não me quer Me deixa amar o outro alguém Não me quer, não me quer E não me quer, não me quer Não me quer, não me quer Você se foi Você se foi Já realmente levou Olha aí a sonha Lua É lua de gatos Força Pra que eu canto Ela levou Minha magia Mas ela é Minha alegria Vejo a luz Vejo a luz E a fada do amor E a fada do amor E na minha vida E na minha vida Mas ela é Mas ela é E a fada do amor E a fada do amor E a fada do amor Vejo a luz E a fada do amor E a fada do amor Uma água que me diz A água que me diz que as a paixão Não cai em vão O sentimento é Detaça e emoção O experimento que for Minha fada do amor A batalheira machadal da minha paraíba Viu lá, viu? Bota a mesa de bala, avante o navio Lá de praça, minha paraíba Trava aí com essa onda, viu? Sai, ajuda, você nem foi, irmão Vai na manhã, viu? Vejou a galera do Hugo, excelente Sai, ajuda Você me telefona cheio de carinho Chama pro cinema, fala pro jeitinho Só que eu não quero nada Contigo eu não quero nada Você enche o saco até com minhas amigas Vem implorando pra mudar na vida Só que eu não quero nada Contigo eu não quero nada Quanto mais difícil, mais quero me atrapalhar Quando eu desculacho, você vem me bajumar Se me manda embora, aí mesmo que gruda Tô fora, tô fora Ei, carrapato, você quer me acompanhar Você tem um papo, mas ainda tem que escutar Vai, garoto chato, eu não quero te pegar Tô fora, tô fora Meus degravações Meu prefeitão, doutor semeriano Prefeito quente e arrojado Você me telefona cheio de carinho Chama pro cinema, fala pro jeitinho Só que eu não quero nada Contigo eu não quero nada Você enche o café com minhas amigas Fica aí parando pra mudar na vida Só que eu não quero nada, contigo eu não quero nada Quanto mais difícil eu quero me atrapalhar Quando eu desculacho, vem me bajular Me manda embora, aí mesmo quer grudar Tô fora, tô fora Pega o rapaz, você quer me acompanhar Você tem o papo, mas não é ruim não te escutar Só é garoto chato, eu não quero te pegar Tô fora, tô fora Alô, Jalinha! Atenção, Marrô, é da Secretaria da Educação Procorro, bairro, pede seu conhecimento, chega aqui no Jalaria Quando eu desculacho, vem me bajular Me manda embora, aí mesmo quer grudar Tô fora, tô fora Pega o rapaz, você quer me acompanhar Você tem o papo, mas não é ruim não te escutar Só é garoto chato, eu não quero te pegar Tô fora, tô fora A peça é sensual de caminha Cuba dos CDs Wizzley Gravações DJ Marcos gravando tudo Meu amigo, o tanto é CDs É Gravando anel vivo Uruma CDs Show! E a sucesso pra você se digitar A peça é sensual de caminha grande ao vivo É Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Meu amor, tu é seu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora só para pra pensar E se preparar pra pensar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora só para pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Seu amor é o sol Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Meu amor, tu é seu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora só para pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora só para pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Mais sucesso pra você Bora, meu negão Chegadinho Eu já comi com o ischalinha Amigo tendo a CD gravando Bora, meu negão Ela gala lá na noite Galinha me chama Olha que eu tô comigo Porque eu vou cair na cama Ela gala lá na noite Galinha me chama Eu tô com medo Porque eu vou cair na cama E quando eu boto ela diz Vai! Quando eu tiro ela faz Bora, papai Quando eu boto ela diz Vai! Bora, né, a do churrião Vai! Eu boto e ela tira Eu te... Eu boto e ela tira Eu tiro e ela bota Boto e ela tira Eu tiro e ela bota Eu boto e ela tira Eu tiro a menina Eu boto e ela tira Eu tiro e ela bota Eu boto 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 e ela bota Eu tiro 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 e ela bota Eu vou caí na tampa Então com que ela ia falar Na noite, garoto Janeca, belaíra e capina... Vai! E quando eu bato erarrar disf! Vai! E quando eu tiro ela se faz Vai, tudo bem! E quando eu bato erarrar disf! Vai! E quando eu bato... Eu sou igual nega, falei assim Eu bato, erarrar! Eu bato, erarrar! Eu ticharar! Eu ticharar! Eucommunica! Quando eu bato, erarrar! Eu ticharar, erarrar! Eu ticharar! Baz-bap-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam! Bora, minha mano Eu botei ela, tira, tira Bora, minha, real Eu botei ela, tira Eu botei ela, tira Eu botei ela, tira Bora, minha, real Eu botei ela, tira Bora, minha, intelligence Bora, minha Bota, vem, meu Carro Uh, uh, Panada Geral, Malencar Alô de Zeymarco, Bacedes Indigramações Panada ganhando, legal sucesso Uh, 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 Panada Geral Uh, 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 a maior feijoão do Brasil A Itavares Panera vai resistar Vamos aproveitar, venha Ata é uma gata muito linda, mulher não Só quer minha amizade, não mora comigo não Tô apaixonado e gravado, que eu vou fazer Olhar nos olhos da latirinha, vou dizer Quero você nadar, como você nadar Quero você nadar, como você Quero você nadar, como você nadar Sua legal, não legal, valeu, ó Uh, beijo na boca, ela não deixa Menina louca, beijando a mocheta Na maridinha, ela não deixa Essa menina, olha que beijada A mocheta, ela derruba essa menina Garra essa menina, derruba essa menina Pegue essa menina, pega essa menina Vai, beijá, beijá Quero você nadar, como você 2030 Quero você nadar, como você Quero você nadar, como você 2030 E a maitadeira quer 2030 Fala, se para, legal Eita, vaga, vamos morar Parabénsário Batalha é uma gata muito bonita, mulherão Só quer me avisar, namorar comigo não Tô emocionando, ligar, mas o que eu passei Olha nos olhos, ela te liga, vou descer Quero você nadar, como você nadar Quero você nadar, como você Quero você nadar, como você nadar Quero você nadar, aí Beijo na boca, ela não deixa Menina louca mesmo é beijar na boceta A barriguinha, ela não dança Essa menina mesmo é beijar na boceta Derruba essa menina, derruba essa menina Derruba essa menina, derruba essa menina Derruba essa menina, derruba essa menina Porra, vai a boca do rã Quero você nadar, como você nadar O seu enganado, negão Quero você nadar, como você nadar Quero você nadar, pra lá Olha na minha, para aí Vai, vai Olha a menina, chuva e garra Vai, amor Cine a lação do federal Coisa boa, viu? Essa galera de Itavares Que faz a festa Meu prefeitão moral, severiano Essa galera lá de Campina Meu amigo Pedrinho Só Agarrando iluminações sempre com a gente Meu amigo Elton, meu amigo Gil Toda essa galera bonita Fala, Ixelinha E avisar a galera que a festa só começou hoje, viu? Começou hoje, meu filho Que tá gostando, não gritou Tá fraco, tá fraco Que tá gostando, não gritou Agradecer o carinho de todos vocês Que tá sendo recebendo com muito carinho Uma saia justa Essa galera bonita, tá fácil Patrocina a doce, Real Carmo, amigo Ricardo Casa dos Fandamentos, Janei Cabeleira Campina Veículos e Assupo Preço Bora, meu legal, sucesso pra galera Joga uma rocha, legal A rocha, a coxa, a rocha, a coxa Já saia do jogo pra galera de Tavares DJ Marcos, Cubano CDs Isso é gravações Eu tô ligado com o negão Eu tô ligado com o negão Eu tô ligado com o negão Pedro Sô Marcos Produções A empresária de responsa Esse é o cara, viu? Meu prefeito é moral, o severiano Bora, bachena legal Oh, paga-a-rubrinho que tem Ah, paga-rubrinho no Brasil Oh, paga-rubrinho no telecom Hehe, eu tô ligado a gente E compartilha meu, paga-rubrinho no Brasil E aí A matalera do negão batalha pra gerar Vai Cinemações Pra receber gravatura na Serra da Galhada Vai, vai legal, vai legal, sonho Eita, vagabundo, mano A saia, a justa, a magalha Vem cá, meu povo, esse dia, essa negada Esse ringue de bola com o padrão Vem cá, meu povo, esse dia, essa negada Esse ringue de bola com o padrão Vem cá, meu povo, esse dia, essa negada 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 Vamo Bebê 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 Vamo Bebê